Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mas o meu filho lá em casa foi aqui. Eu disse que quando eu sou eu, eu te vi, eu vou ficar com o papá com a trânsito. Eu perdi, e não até mesmo. Eu já disse que ele estava lá. Sim. Você está aqui no time. Você está aí, no dia. Ele está aqui no dia. Você está aqui no dia. Você está aí no dia. Eu acredito que você está aí no dia. O meu filho é o meu filho. Meu filho é o meu filho. Você está aqui. Meu amor. Meu amor, meu irmão, meu irmão, eu estava ao meu hotel. Ele estava muito bem. O quê? Ele estava muito bem. A gente tem que ser hoje para fazer isso. Ele é muito bom para você. Olha o segundo dia, nós estamos comestibles. Ei, eu não estou com a presença. Ei, eu não estou com a presença. Meu irmão, foi com a presença. Meu irmão, eu não estou com a presença. Ele estava com a presença. Ele estava com a presença. Eu falo isso Eu acredito que eu estou dizendo E se você falou um abraço, os meus amigos Eles estão esperando Eu vou falar com o que você mandou Eu disse que eu sou um abraço Eu disse que eu sou um abraço Eu e eu falei que esse filho é bom Eu sempre disse que eu sou um abraço Eu amei um abraço Mas eu estou com você Você disse que eu não passava Eu posso deixar você Eu tenho que ver com a mão. Mas eu tenho que ver com a mão. Eu não quero ver com a mão. Eu não quero ver com a mão. O que vocês estão? Você está aqui. Você está aqui. Eu não sei que vocês estão aqui. Eu não sei que vocês estão aqui. Você está aqui. Você está aqui. Mas, você tem uma atitude que eu venia. A minha atitude. Eu estou aqui. Você vai ficar com você. Tanto não vai ter no coração. Eu tenho que dizer, mas isso mesmo? A razão como eu a gente dizer hoje é que eu faço isso aqui. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Cê sabe que você não vai fazer campeonato? Quem sabe? Você é a campeonato. Você não vai fazer campeonato? Você não vai fazer o que você tem aqui o mesmo? Mas você precisa, mas você a gostado. Bebe, listen to you. Ei, aверxadinha, mas vamos. Yes, que não você vai fazer. A vida, não sei se você o que é, Nau, não sei se eu. Você não sei se eu. Todos os seus amigos e se sentem aqui. Mas eu não entendo com nada você igual a Deus. Não sei se você quer dizer aqui. Não, não, não. Não sei se eu. Você não quer dizer, Bibe. Bibe, não sei. Não sei se você não quer dizer aqui. Ah. Você sempre disse que ela chama. Não sei. Que tipo, por que toda essa atitude? Porque eu não tenho que verão isso. Porque seu candidato não está todo comigo. Não dá pra mim pra mim. Por isso que eu sei, não sou o tio. O tio não tem como eu vou. Isso não é verdade. Come on! Não faça isso! Eu não sou o meu bebe. Seguindo. Eu me desculpo. Ok. Bem... Bom dia. Você está? Ele está me aqui. Você não pode objetar. Você está me leitando. Está me lalando, você não pode me lirar? Você vai me seguir. Boutou, você está fazendo isso? Você não pode ler. Você não vai ler? Você vai melhorar a sua mãe. Tu entusas em mim? Ei! Você não tem medo de me sair daqui. Tem deprimido um homem. Você não espera de mim que você está fazendo isso. Isso não é bom. Não, não está bagun EA. Você está certo, tem que ter certeza que público espero ela partido também esseзro Sim, tudo bem. Se essa é para mim? Quem編iu os cotus Tudo bem, é certo Mãe Trabajará porque o preço não vai in nutrients O que eles molesten crianças, que realmente para a vida ele não vai ter a vida Ele também vai sair mais ou menos Nem faz費 na minha vida Nem os microfem Essa cara se vê e é importante para mim, mas que eu coloco isso. E ela dizia que ela dizia que ela mandou juíza, elesery says, que não acessam a caramba dela. Ela dizia que ela não foi para nós. Ela dizia que ela não acessou. Seumpra-se que ela fez uma prova de 10 anos bom. Ela disse que ela tinha feito sobre ela. Ela disse que ela fez 220 anos de descanso, porque ela disse uma coisa que disse, Não, 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 não. Eu falo, a gente que faz a gente fazer isso, mas eu nunca falo. Eu falo, eu falo, eu falo que ela está com uma mulher. Estou aqui. Eu tenho um filho de Kandia, mas não é um homem. Eu falo que a gente não tem um problema. Eu não falo que a gente vai ficar com uma mulher. Eu falo que não tem você. Isto ele não quer se dizer, vem até eu, já não quer se dizer. Todo mundo quer para mim, quando vai me dar a água e me dar o bocadinho. Como já está aqui? Se você comer, disse que ele tá bom demais, ele tá bom demais... Ele tá bom demais, ele tá bom demais, ele tá bom demais, ele tá bom demais. Mas ele tá bom demais, ele tá bom demais. Mas ele até do que o barco... Ele tá bom para mim. eheh eu sou eu Se ele não tem que cura com essa coisa eu sou? Se você não vai tomar a ??? Eu sou eu eu e ele eu E ele é mesmo E ele é o pai, mas simba, vai tomar a promoção Ez que eu Eu vou eu não vou Eu quero ela Eu sou eu Eu sou eu Eu vou Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou, eu Eu sou como a gente Eu sou eu Eu sou eu Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te dar uma coisa aqui. Você vai lá. Não, não, não. Eu vou dizer que é a gente mesmo. Você vê que a gente quer que nós morabamos a cabeça. Eu nunca, não sei. Eu tinha que falar que está pensando... que tem gente bem que a gente mais lá. Você só tem uma conversa com a gente. Você tem um menudo Bennett? É uma conversa com Deus, ? . ? 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 Você quer que eu fide 1,2... É 1,2 me deu? E você quer que eu fide 1,3,3? Você quer que eu fide 1,3 me deu? Eu não fide que eu fide 1. Eu não posso ser as pessoas que eu fide 1. Eu fidei de comprar dinheiro em se員. Eu fide que eu fide 1. Eu, eu fidei, não é tudo pra você. Eu que estou enrolando. Eu não sei se que eu estou aqui, eu não vou ter as pessoas que eu fidei. Tu não sabes o que? Você não fala do teu nome? Você não fala do teu nome? Eu não falo do teu nome. Se você mesmo não tem pessoas que estás dando conta. Mas o que não é? Claro que aí você possui um estudo, a gente morrer a própria nós nesses caras, mas ela não é a própria pessoa. Sim, não gostou. Seus inimigos. Pesciam que eu te surrei. Seus inimigos. Meus inimigos. Como vocês querem? Entendu? Seus inimigos. Meus inimigos. Sad daqui aqui. Não por isso. Eles a me dizer. São amigos! É isso? Eles a me dizer. Minhas alas, eu estouando aqui. Agora vamos lá. E aí O que é, a hotel da Isilera? A hotel da Isilera. A hotel na Isilera, é. Ok! Ele tem o problema. Ah, mas eu tenho contigo. Que é a minha esposa, vai vindo? Eu vi aqui. Eu sou porque ela me ama. Ok! Você tem que ser gado para tudo? Estou com a mulher aí? Ok! Vous visez para tudo? A gente não dá medo de se tornar. Acho que não é nada. Né? Ele diz que ela faze que ela faz. Ela fazê-la lembrar. Que isso é uma mulher. Seria sempre uma mulher hermana. Ela fazia as pessoas que não same. Essa vai ser que ela fazia. Você fazia que ela fazia. No caso eu não disse que ela fazia. Ela fazia que ela fazia que ela puxa. Ela fazia que ela fazia. Ela fazia que ela fazia. Ela não escolheu que ela fazia que ela. Foi assim. Quem vai lá? Não é assim? Eu não sei isso, nunca me disse, mas não ele falou. Ele já disse... Ele se supera! Ele disse, no meu Deus! Isso mesmo, ele disse! Mas você não disse! Eu disse! Mas você disse que ele ia ouvir. Isso, eu disse! Eu disse que ele tinha quando tinha perigado. Ele disse que ele tinha perigado... Não disse que ele tinha perigado. Ele disse, que ele tinha perigado. Ustedes, eu disse que ela foi güvenha depois da outra feira. Enquanto eu ia vir isso e eu venha vir a casa. Aí o que ele disse? Segura assim. O que ele disse? E depois de fazer alguma coisa? Sabe e esse. Você vê que esse emprego tinha tudo na sua vida. Não acho que ele estava indo para nós. Ele não quer fazer isso primeiro, então nós temos uma casa no dia. Então disse que ele estava indo para mim agora. Ele não disse nada. Ele não estava indo para nós. Ele disse que ele estava indo para nós. Ele disse que não estava que era importante para nós. Ele disse que ele disse para nós. Mas ele disse que ele estava aqui. Sim, sim, sim. Como ele disse, antes de tudo, eles tinham tempo de que ele virem. Este diante, meu filho, ele virem muito bem serámente. Dói, vamos ver... o Senhor Deus vai vir para ti, não é? Sim. Eu já paro agora, que esse nome já para você, Eu sou esse meu filho da casa. Eu sou esse filho da casa. Vou falar sobre isso, olha. Eu vou falar sobre isso. Você está fazendo isso? Não, não. Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Se não, eu estou com a criação também. Você é com o que você está com a criação? Eu não sei. Eu quero falar. Eu quero falar sobre isso. Eu estou fazendo o que eu faço, e eu não respondo. Mas o que a moralmente não é disciplina, tem que ser uma forma adequada. E quando viremos, nós vamos sair depois de uma decisão, e ficarmos em um lado de ambos pelos. A moral é que o túas de Deus não é divór. Eu sei que um problema é que o povo tinha sido muito menor ou não Cundinônia no fim de semana, eu dou-mai o que eu saí de hoje que aqui fomos 10 dias a cerca de um país. E eles受am de casa até assar algumas vezes. Eu não sei... Eu estou ratificando a casa, eu não sei se você não conseguiu. Eu acho que esse negócio é uma casa, eu estou usando. Eu digo que sim, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro a galera, eu tenho dinheiro. Eu decidi ter dano de hoje que não se perguntar. Eu vou lá, por isso. Eu acho que é isso. É isso aí. Porque o nosso país vai lá. Por isso, eu vou lá. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Eu vou lá. Não. Arraza. Não foi antes. Você já estávamos lá, então eu gostaria que você tinha gostado dela. Sim. Você vê que ele está no cobrado. Vem com que ele está no cobrado? Se você quiser me girar, me irá me dar um seco novo nada. Porque ele está no cobrado de um fio. Mas como ele está no cobrado, ele está no cobrado do mundo. Você deve ter o corpo em quebra o bem. Não, não é mais eu também não entendi. Eu não entendi a gente. Ano com Deus é um filho com o mesmo. Pois é a gente. A minha filha é um filho. Eu tenho um filho de kati. Aqui eu faço o homem, o homem, o homem do que eu esse. Você pode pensar em você. Você pode ver se deve, ver se deve, ver se deve. Você é braga. Você pode ver se deve. Você pode ver se deve ver se deve. Não, não. Sabe a vindo aqui para nós. A vindo agora. É você! Você é uma vinda aqui, porque é a vinda aqui! Você é uma vinda! Cara, meu filho! Você é uma vinda aqui, eu morro aqui, tá? É uma vinda aqui, eu morro aqui. Não, como não... Não rabbit! Eu tenho que falar muito mais hoje aqui. Eu não sei que foi. Você assistiu aqui porque você chegou aqui? Eu estou fazendo por aqui. Eu quero fazer isso aqui, pois não quero dizer. Não espero que eu morro aqui aqui. Você é o que eu morro aqui. É que ela é depois de sair da cidade de Guatemala, isso é diferente de todos os livros Que é isso? Que é isso? Que é isso? Beleza, mas vamos... O que é? Porque se isso que tu não é mais... É melhor dar essa vida a sua vida É melhor dar essa vida para a sua vida Para quem está sua vida Amém, agora é? Amém, amém? Amém! Cê é que tem muita vida a sua vida Mor donne, moram de Deus Não há antes que brilhe em casa. A maneira diferente é o que você está aqui. Vá, não há antes! Não há antes. Se quer, né, né, pra falar com ela. Se você conseguir, né? Neste aqui, então. Neste aqui, vénos. Não há antes! Não há antes! Eu sou uma vez aqui já! Eu sou uma vez! O que eu rosso é com A gente tá no madrudo Muda igual A gente tá no madrudo O que eles falaram O que eles falaram o que eles falaram Mas o que eles falaram Mas vamos? Eu não falaram Não, 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 não. A partir de agora. A partir de agora que eu domesticarei Rastalman, No problema, não consegui a sua família do meu dinheiro. No problema, não consegui. Você não percebe que alguém está no Espírito. Quem não vem? Você não consegue ver se. É esse, o Senhor, dele. Seu nosso filho, ele mandou uma grande família do meu dinheiro com ele. Eu não quis dizer um amigável, ele mandou-me. Eu sempre mandou-me a família da minha mãe, eu tenho que chamar aqui e a minha mãe, não tenho que dizer. Ele tem que se ver se que você quer. É que você quer que eu morrer com ele? Você pode dizer-me que eu estou a merminho. Eu não sei que é isso mesmo. Então eu estou aqui. Eu o ano passado dacaria fala, quando a droppeda a bola, quando não começou a bateria, quando a центр de uma bada, depois eu pegar o bada. Eu vou lá virar a fia. Quando você botou ela ao bairro. Pelo menos, se você tiver aquela fia está falando sobre isso, eu que kettle aqui. Fia para fora da fia. Não faz isso. Eu não souviu, mas não souviu o que é isso. Não há por isso. Isso é uma disciplina. Eu não estou com a gente como uma mulher. Eu não sei se eu não souviu, então eu disse que não souviu. Mas você sabe que isso vai ter as pessoas? É o que eu souviu. Você está com a sua vida? Você tem que ser domingo? Você vai lá. 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 Assaneçando, ele estava dedicado a um trabalho de outros paisagens. Ele falava que não fosse muito difícil. Eu acabei de fazer isso. Apenas, não estou falando assim. Vámos assim, eu não vou falar com ele. Você sabe que estamos indo para fazer isso. Apenas esse trabalho. Você sabe que estou fazendo isso. Você quer ganhar dinheiro de nós. Apenas isso não há? Essa é a ver, Crane. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Ofa? A compara que você se vê que é muito fácil. Acho o que vou fazer isso mesmo. Eu tô assim e eu quero dizer a disciplina. Disciplina vai ter uma vez? Onde está que é que é que é que é que esta na época? Queじゃ deus que acompanhassem com o que é que é um só mais nós somos nós. Vamos forçar isso. Olha só pra cá, olha só pra cá.